As coisas não acontecem da noite para o dia, elas vêm acontecendo. Então, talvez, comportamentos, atitudes e tudo mais... Inclusive, tem um caso que eu presenciei na rua, fazendo campanha, de uma mãe que estava tirando cópia dos documentos e tirando o filho da escola, porque o filho era agredido todos os dias na escola. Inclusive, aquele dia, o filho dela fazia 12 anos. Então, você acha que o menino de 12 anos que ele vai, até a última situação extrema, era um mata-leão. Os meninos deram um mata-leão nele. Então, o menino, ele foi se fechando e tendo atitudes de não querer mais ir para a escola, e essa mãe acompanhando. Ela foi na escola conversar. A escola fala, então, aí reúne os pais, aí é aquele estresse. Porque você vê pais que não querem olhar para os seus filhos enquanto eles estão agredindo um amigo, porque eu não sei qual história que os outros adolescentes contam. Então, assim, era um líder da sala com mais dois amigos. Então, o menino dizia que ele era o maior da sala, ele que mandava, com mais dois que ficavam nessa história de executar. Ele era mordido, ele apanhava, ele chegava roxo, até que deu um mata-leão. E o que aconteceu? O menino começou a não contar mais. E ele se sentiu acuado, ele não contava mais. Só que essa mãe ficou muito atenta a tudo que estava acontecendo. E quem foi contando para ela? Os amigos, outros amigos da sala, contavam para os pais, e os pais contavam para ela. Por isso que ela sabe de mais detalhes de outras coisas. Foi na escola, a escola chega e fala que não pode fazer nada. Não pode reunir os pais porque fica todo mundo com ânimo exaltado. Então, um quer agredir o outro também. Aí ela me disse que essa foi o que eu achei o mais absurdo, que aquela pessoa que fica auxiliar, que fica lá no corredor. Monitor. Aí estava lá, ela apareceu, essa mãe apareceu, ela falou assim, nossa, você teve coragem de trazer ele hoje de novo? Você não está com medo dele um dia vir e não voltar para casa e morrer? Que absurdo. Aí eu falo assim, cadê um profissional capacitado nessa escola para ter esse olhar? Meu Deus. E isso está dentro de uma escola que é da prefeitura? O problema está na prefeitura? Não. Porque eu entrevistei uma mãe que o filho era autista, que a coordenadora e a professora maltratavam o filho dela. Que ela colocou um... Escuta, uma escuta. É, o celular para gravar, ela falando com o filho dela, porque o filho dela começou a ter reações diferentes. Então você está dizendo assim, de um colégio grande, de um colégio da prefeitura. Grande em seres particulares? Particular. Então você vê as duas situações com profissionais despreparados. Então como é que uma monitora, uma auxiliar fala isso para uma mãe? Você vai vir em busca... E outra? Você está ali para fazer isso, para cuidar, para orientar, para chamar uma mãe. Então quer dizer, o menino em pleno setembro é obrigado a sair, a deixar a escola, enquanto os outros... Porque esse aqui vai achar um outro. Claro. Porque essa é a necessidade dele. Sim. Achar. Ele vai achar uma outra pessoa para fazer isso. Claro. Talvez esse outro adolescente não tenha... Ela não consiga... Uma mãe não consiga tirar ou fazer ele sobreviver igual esse. A gente encontra um Carlinhos da vida, que sofria violência, 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 até que o menino veio a falecer. Ai, meu Deus. Você entende como a gente vive hoje numa sociedade em que talvez os pais também não queiram ver os seus filhos agressores? Mas é gravíssimo. Gravíssimo. Porque eu, enquanto mãe, eu falei para essa mãe, eu falei, olha, eu juro que se Deus o livre, né, eu rezo para... dou orientação para os meus filhos todos os dias. Se o meu filho for o agressor, eu ajoelho. Eu ajoelho para essa mãe e peço perdão. Porque não foi essa a educação que eu dei para o meu filho. Claro. E tem que tratar. E você tem que tratar essa criança agressora. Se ele está achando que isso é saudável, que isso é legal. Ah, eu sou o bambambam da escola. Ok, você ser o popular, todo mundo gostar de você. Mas você ser o popular porque você agride todo mundo, isso passou a não ser saudável. Claro. Passou a não ser bom.